Até agora tem só uma pessoa que fez isso em humanos, que era um argentino chamado Héctor Maldonado, que faleceu há poucos meses, que demonstrou que no momento da evocação é possível mudar uma memória, aí é possível alterar. Eu demonstrei que é possível logo depois da formação da memória, mudá-las. Agora, no momento da evocação da memória, nem sempre é possível mudá-las, e isso nós vimos que no momento da evocação é possível, sim, aumentar ou não a consolidação dessa memória, ou seja, reconsolidá-la ou não. Poderia falar um pouquinho sobre essa experiência conduzida desde o início? Geralmente, quando se faz uma memória, a repetição dos estímulos que levaram a essa memória produz a extensão da memória. Geralmente, isso é assim, isso se utiliza em terapêutica para tratar o condicionamento ao medo. Por exemplo, as fobias e, principalmente, o estresse postraumático, que é tão grave, que pode levar ao suicídio das pessoas, ou, em todo caso, à infernização da vida. Geralmente, é isso. Agora, quando a memória é jovem, quando tem poucos dias de idade, é possível evocá-la e, no momento da evocação, a memória vai ser reafirmada, vai ser reconsolidada. Isso é um processo que outros demonstraram, nós trabalhamos com isso depois, demonstrou um cara que se chama Nader, demonstrou com Ledoux, eram dois pesquisadores dos Estados Unidos, demonstraram, Nader e Ledoux, que há um processo que envolve síntese proteica em algumas regiões do cérebro. Eles encontraram que isso ocorre em uma região chamada amígdala, nós encontramos depois que ocorre em uma região chamada hipocampo, nas duas. Há um processo que envolve síntese proteica, que envolve a reconsolidação de uma memória. Isso ocorre quando a memória é evocada e é nova, em novidade, nova, tem poucos dias. Quando a memória já está bem estabelecida, tem vários dias, já isso não ocorre mais, isso ocorre em extensão. Obrigado. 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 Obrigado.